O lance de ter apelido, todo grafiteiro tem um apelido, não tem um grafiteiro chamado Thiago... Tem muito o que que é esse nome, Rubens. Rubens, não é? Rubens. Legal. Se bem que o meu é o sobrenome, né? Todo mundo chama de Ronda. É porque Ronda é muito marcante. Mas seu sobrenome é Ronda? É Ronda. É sobrenome é Ronda. Eu pensei que era por causa do... Você achou que era o quê? Do Ronda, do videogame? Meu nome é Eduardo Ronda. E.Ronda. Certo. E Ronda. Eu achei que era daí. Quando eu comecei a fazer grafite, eu fazia o E-Ronda desse tipo. Da hora. É, bacana, cara. Meu é Zóio e Amarra. O Ronda e Amarra. Essa foi muito boa, Zóio. Meu Zóio veio de... Mas por que que veio do Zóio? Meu, era magrinho mesmo. Você fumava o negócio? Não, eu pesava uns 40 quilos e eu tinha... Você tinha só olho? É, eu tinha só olho. Parecia aquele peixe. Era de olho, era só boneco. Você era o seu bonequinho. É, isso mesmo. E aí, com 4 anos, veio o apelido já, né? Parecia aqueles peixes que limpam aquário. E até difícil, cara. Na empresa, me chamam de Marcão, né? Meu nome é Marcos. Você também me chama de Marcão. Aí Marcão é estranho pra mim. Porque, meu, todo mundo... Meu filho tem 3 anos fala Zóio, né? Só mulher te chama de Zóio? Tudo, né? Tudo. No meu casamento... No meu casamento... Foi Zóio no convite? Foi Zóio no convite. Imagina a galera da empresa recebendo o convite. Zóio. Fala assim... Quem é esse ser humano? É, o apelido pega, né? Então, até hoje. Meu pai... Claro, não tenho mãe hoje, né? Mas assim, minha mãe me chamava... Seu pai te chama de Zóio? Você sabe que Zóio era um dos apelidos que o Diogo Portugal deu naquela lista de amigo dele, do stand-up? Que ele falava assim... Qual o nome dos seus amigos? Ele falou assim... Não, meus amigos não tem nome. Você tem até apelido. Aí é o Zóio Canela, não sei o que. Todo mundo tem um amigo Zóio, né? Todo mundo conhece um Zóio. Quando você fala disso do artista, o nome do... Ah, tem um apelido. Às vezes não usa o nome. É, a gente tem um convidado. Teve um convidado, o Robson. Robson. E é Robson Melancia. Aí você fala, caramba, por que Melancia, né? Aí ele contou a história dele. Mas assim, é um apelido que veio quando ele iniciou a arte, né? Desenhar. Não é uma coisa da infância. Foi da arte. Então criou-se um apelido ali naquele exato momento. No caso dele, ele era skatista, pintou o capacete dele, grafitou com uma melancia. Da hora. E aí todo mundo... Oh, Melancia, Melancia. É porque o grafite, ele é muito rua, né? Então a rua, ela te dá apelido, cara. Molecada na rua é cruel. Então você tá na rua, os caras te zoam, aí pegam o apelido e já é. Eu era Brad Pitt, você acredita? É, eu acredito, Maricão. Eu só me chamava de Brad na minha rua. É, eu sei. Então não tinha Brad? Não, não tinha. O meu é DVD mesmo. O meu também é apelido. Não, não é David, só que ficou DVD. É, eu sei.